É sempre uma tarefa difícil escolher qual plano de celular pós-pago contratar, né? São tantas opções no mercado que acabamos nos perdendo e nem sempre contratamos a melhor. Pensando nisso, eu separei os melhores planos para apresentar para você nesse vídeo. Eu sou a Gabi do Portal de Planos e estou aqui para te ajudar a nunca mais errar na hora de contratar um plano de celular. Antes de tudo, eu queria te pedir para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade, combinado? Para escolher o melhor plano pós-pago, leve em conta as seguintes características. A operadora, quantos giga de internet o plano oferece, se ele te permite fazer ligações ilimitadas para fixos e outros celulares e se o valor cabe no seu bolso. Depois de decidir quais são suas prioridades, é hora de escolher o plano pós-pago ideal para você. Então, vou te apresentar algumas opções. Os planos pós-pago da Claro oferecem no mínimo 8GB de internet, apps ilimitados, ligações ilimitadas e mais 8GB de bônus de internet para você usar em serviços de vídeo. Para os clientes de portabilidade, a Claro também oferece nos planos pós-pago 15GB de internet móvel durante um ano. Na TIM, os planos TIM Black são os que indicam as melhores opções pós-pagas. Se você quer ter um plano pós, mas não pode gastar muito, na TIM você encontra opções mais em conta, mas que oferecem menos gigas de internet. Além disso, se você pagar a sua fatura dos planos de 20 e 25GB no cartão, a operadora também oferece bônus de internet. Se você tem uma família grande e quer agradar a todos, faça um plano TIM Black Família e aproveite a Netflix que vem inclusa e que não desconta na sua franquia. Outro grande diferencial é que os dados móveis que você não usar acumulam de um mês para outro. Top, né? A Vivo tem 3 opções de planos pós-pagos individuais para você contratar. O Vivo pós 10GB, Vivo pós 16GB e o Vivo pós 30GB. Mas a melhor opção de plano pós da operadora é o Vivo Selfie, que te dá a opção de destinar o dobro de internet ao aplicativo que você mais usa. E se você deseja um plano família para até 3 pessoas, a Vivo tem essa opção e o plano oferece até 60GB de internet móvel. Então, como você pode perceber, o melhor plano pós-pago é aquele que se encaixa nas suas necessidades, porque cada operadora oferece um tipo de serviço diferente. Se você quiser comparar os planos que eu citei aqui no vídeo, use o comparador disponível no portal de planos. Ele pode te ajudar a decidir na hora de contratar o seu pacote ideal. O link do comparador do portal de planos está aqui na descrição do vídeo. Dada as dicas de hoje, eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo!